Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta, enquanto isso No planalto, helicóptero cheio de cocaína A justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela termine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência, que ainda há tempo Basta manter os pés no chão Basta manter os pés no chão Agora eu vou dizer Hoje aqui eu tô na parada M-Shot agora colocando esses caras Com caixão lá da minha quebrada Hoje aqui eu chego, mano Agora é só o plug Pode pra quem sei que subiu na quebrada Então aqui é só o headshot Hoje aqui eu te digo Aí Gu, não sabe mais contar Só sabe contar grito Conta com grito, pode falar Sabe que esse cara eu vou estourar já Você que não aprendeu contar Sua vez passou e continua a rimar Cala sua boca, pode falar parceiro Seu presta aqui não tem capricho Você sai do caixão Gordão desse jeito Pra você é caçamba de bicho Você veio rimar comigo, mano Mas não fez um ataque Agora acabo contigo, meu parça Você vai sentir o baque Pego a sua cara hoje, mano E uso ela como a tabaque Fica tranquilo, meu parça Que agora acabo contigo Você vem na destrela Não é capoeira, mas se você vem rimar comigo, mano Fica tranquilo, meu parça Hoje, meu mano, você não anda na improvida, senão Por isso que quando você parça É somente uma sessão Não, não é nervosismo É que essa porra aqui me dá Apoção Afinal, não sei como eu não ficar nervoso Se o rap aquece o meu coração Você não entende o que eu digo nesse instante Você vê que aqui o papo é torta É quase que ninguém mandou um ataque em você Afinal, você é topo do morto Você não falou de coração Vai ligar, não tem que estar Abandono Se o rap é seu coração Agora entendi por que tá falhando Calma Porque agora você tá sem desprezo Hoje aqui MJ tá cantando Hoje aqui a sua certeza Foi pra parceiro Esse cara não se aproxima Quando pegar o microfone Você desanima Porque aqui na batalha Você nunca entra o clima Eles olham até o coração Para pra escutar rima Eu sou o peso morto Hoje eu não tô sozinho Eu vou te matar, meu parça Hoje você e seu amiguinho Fica tranquilo, né parça Aqui na batalha Eu nunca pago de vinho Só que você, meu maninho Agora vai acabar Até noite e fuga, fardinho De papo, de papo Aí eu vou mandando Aqui na improvisação Mandando sempre o que está ali Junto com os irmão Tranquilo Agora acabo com você Eu mano, sei que você não vai aguentar Não proceder Aqui é rima, linha e calma Carro com você Truta e leva sua alma Só que hoje Já que você vai parar no chão A gente já sabe que você não aguenta Com certeza esse cara não tá no trono Só rima e calma Calma pra caralho O arreio me deu sono Mas esse cara eu tenho que me esquadrar Você sabe nessa vida Parceiro eu vou falar Você falou que eu amo O Gasparzinho vacilão E quem te manda o que você Não entende Essa questão O Gasparzinho é o fantasma Uma camarada No caso Contato assim Não sei Mas só tu não Pode falar Que o valor de jogo É minha vez Só que hoje Se eu vim Destronar esse rei Então Hoje aqui Eu vou te explicar Pode falar Que hoje aqui Eu vou chegar Pra te matar A peita é do Lila Esse é o movimento Só perdeu a força Quando perdeu o Cheg Tchenko Então Agora eu vou chegar E hoje aqui meu parça Tu Hoje eu vou é te matar Melhor força Mano Tudo bem legal Não é só sua unha não Na sua frente Tá o ruim Um crack e tal E agora Nesse instante Você fica com a frente Basma Pega as partilhas Mas eu rimo Você acha que Contato Não vai entender Fruta Você acha que Aguenta comigo Nessa conduta Tá dando risadinha Na casal de rima Nessa rima É que é império Enquanto o seu império É só uma laça É uma laça Vai me desanima Tá ligado Parça Eu chego aqui Na rima Outra não Pra você Que eu tô sempre Na ativa Sua mente Tem um ponteiro Parça E só tá faltando Mas filha Tenho certeza Falta filha Mas esse cara É pra você Só falta rima Você tenta mano A verdade é que Incrula Eu sou rei Sei lá Você não mata Um rei Não é pula Pode passar Falou de Atacar Mas se liga Que agora Eu vou chegar Vai te brincar Então se liga mano Até acendo Grazie Espere um pouco Ataque Então me salve Darth Vader É Eu já Eu já Esquejo Mas eu acho De uma coisa Você não entendeu Você pode Atenção Tarte Mas no fim do filme Você não percebeu Que ele morreu Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Obrigado.